O PR está fazendo encontros regionais em todo o estado do Rio Grande do Norte. O objetivo é criar um amplo debate sobre a situação do nosso estado. Chegou a vez de Mossoró. Neste sábado, às 9 horas da manhã, no Hotel Vila Oeste, faremos o nosso encontro regional. Conto com a sua presença. Convido você a estar presente para debatermos junto a situação do Rio Grande do Norte. Conto com você. Até lá!